Hoje eu trago pra vocês uma sobremesa com apenas dois ingredientes, super fácil e delicioso para o seu Natal e Ano Novo. Vamos utilizar duas gelatinas e vamos fazer conforme a embalagem. Temos aqui, pessoal, a gelatina de abacaxi e uma de maracujá. Foram feitas conforme a embalagem. O que faremos agora? Vamos cortá-las. Assim, ó. Pra cá. E detalhe, pessoal, brinquei aqui com as gelatinas, tá? Colocando cores diferentes, apresentando outra aqui com sabor diferente. Por quê? Você vai fazer do jeito que você quiser, com o sabor da gelatina que você escolher. Elas já estão aqui quebradinhas. Nós vamos pegar aqui uma vasilha e colocar todas elas aqui, ó. Olha que lindo isso daqui. Vou falar pra vocês também que com essa sobremesa que você pode estar fazendo pro seu final de ano aí, pro seu Natal, você vai também fazer pra você arrumar um dinheirinho extra. Então eu vou dar aqui um toque bonitinho e vou fazer pra vocês verem como que vai ficar. Parece que é tudo de maracujá, mas não é não, tá? É uma de maracujá, mas é abacaxi. Tira tudo, ó. Prontinho. E aqui, ó. Já tá pronto. Você vai comprar um iogurte de pêssego. E aí é só você colocar, ó, por cima. E ainda sobrou um pouquinho aqui, porque, ó. Opa! Com a espátula, mexe, misturando tudo bonito. Olha só que linda. Diz também se não é uma ótima pedida, gente, pro seu final de ano. E olha só. Se você for ver aqui, é só dois ingredientes. Faz uma linda sobremesa. Você pode fazer mesclada, colocar o de morango, o da mani de morango. Enfim, é só você usar a imaginação. Pronto. Aqui ela já tá pronta pra você servir pros seus convidados. Só que temos aqui copinhos. Você pode colocar direto nos copinhos, pros seus convidados já se servirem. Ou você pode fazer rapidão aí, antes do Natal, pra que você tenha uma renda extra. Fazer um dinheirinho. Você pega aqueles copinhos que tem tampinha e é só colocar dentro. E olha isso daqui. Muito lindo, gente. Diz aí se não dá pra você ganhar um bom dinheirinho fazendo essa delícia aí. Muito lindo, pessoal. Vamos aqui agregar todos. Sucesso garantido. Você pode fazer pra recepcionar convidados, pra vender, ou simplesmente pra você, pra criança da aí. Nesse calor, eles vão amar. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Meu Deus. Gente, é pra pegar assim e fazer assim. É grul, grul, virar na boca. É tão gostoso que dá. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas. Muita paz, muito amor pra vocês e muita saúde. Isso aqui é tudo do Guelho, né, Guelho? Eu só tenho um. Só um tá bom. Tchau, tchau.